...candidatas das diversas escolas do município, para que a gente possa ter o que tivemos no ano passado, aquela coisa gostosa, todo mundo aqui, né, torcendo por sua escola, torcendo por seus candidatos, enfim, tá certo? E esse ano aqui hoje nós vamos apresentar o nosso rei e a nossa linda rainha do carnaval para vocês, tá certo? Bom carnaval para vocês, que a gente possa se divertir tranquilamente, brincar em paz, tá certo? Para que a gente possa ter um carnaval tão bom quanto tivemos no ano anterior. Um abraço a vocês e muito boa noite. Eu já ia participar do prefeito do município.